Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você vai ver o Unbox do Gorila Pod. Será que ele pode? É o Gorila Pod. Segura aí. Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir a faca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso por aqui. Hum, tesourinha rosa. Vou puxar aqui. Vamos lá. Olha aí. Tem um aviso aqui junto aqui. O que é isso aqui? Hum, é uma propaganda de roupas de bebê. Legal. Pra você que tem um bebê, olha aí. Tem 12 vezes sem juros. Legal. Eu comprei da... Vamos ver aqui. O remetente é o Fernando Moraes. Rua Bela Vista. São Caetano do Sul. São Paulo, ele mesmo. Lá de São Paulo. E... Tem um suportezinho aqui. Provavelmente pra gente colocar a GoPro aqui. E vamos ao principal, né? Sem mais enrolação. Suporte. Vou deixar essa caixinha de lado aqui. Esse aqui também. Olha aí que legal. Ele é um suporte totalmente flexível. Hoje você está vendo o Unbox. Eu vou deixar depois no final do vídeo aí o análise, o review dele. Como que ele funciona e tal. Como que é o suporte. Mas de início vamos ver aqui. Essa peça aqui. Encaixa aqui, né? Vem provar. Você pode rosquear ela aqui, ó. Ó. E tem uma parte que você apertar aqui pra soltar, ó. E a GoPro vem aqui. Uma coisa interessante. Não veio na caixa essa pecinha aqui, ó. Eu não sei se veio faltando. Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, mas... Pelo que eu vi ali, não vem mesmo a pecinha. Essa peça é responsável por segurar aqui, ó. Você encaixa a GoPro aqui. E... Tipo meio que parafuso aqui. Eu rosquei ele aqui, ó. Ó. Rosqueou, tá vendo? Aí você prende ela aqui, ó. Aí o bacana desse suporte é que você pode fazer o que você quiser com ele aqui, ó. O jeito que você quiser deixar a câmera, você deixa. E ela fica. Ó. Tá vendo? Eu quero deixar ela pra cima aqui, ó. Ela fica. Opa. Peraí. Deixa eu ajustar. Aqui. Aqui. Aí, ó. Qualquer ângulo que eu quiser deixar a GoPro, ela fica, ó. Ó. Que interessante. Tá vendo? Merece um joinha ou não merece? Pensa no suporte articulado, hein? Muito fera. Então, esse foi o unboxing hoje do suporte GorillaPod. Você pode girar de qualquer lado aqui, tá vendo? Olha, totalmente articulado. No final desse vídeo aí eu vou deixar pra vocês o review dele, né? Pra ver se realmente ele atendeu as necessidades que eu tinha. Porque eu tinha um... Como é que fala? Um pau de selfie, né? Que eles falam. Só que era muito ruim. Às vezes você colocar na oposição e não ficava, entendeu? Ele ficava girando e tudo mais. Esse aqui eu posso prender ele em qualquer canto. Entendeu? É muito mais prático. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Vai ficar mais dois vídeos no final aí. Não se esqueça de acessar o site também. Tem bastante conteúdo interessante. E a gente se vê na próxima. Valeu e obrigado. E a gente se vê na próxima.